E aí gente, beleza? Rajiv Moura do Terra Canina, seja bem-vindo a este canal maravilhoso. Se você chegou agora, já deixe seu like, se inscreva no canal e toque o sininho. Será que os cães de grande porte vão acabar ao longo do tempo? Por que eu estou falando isso? Porque você pode ver na rua, cada vez mais está diminuindo o tamanho dos cachorros. As pessoas que estão morando cada vez mais em apartamentos, em casas menores, sem quintais, eles estão meio deixando de lado os cães grandes, e principalmente os cães de guarda. Você está vendo mais cães de guarda ou em cidades do interior, porque tem casas melhores com quintais grandes, ou gente que tem mais grande, que mora naqueles casarões, naquelas mansões, mas com o tempo, a pessoa de classe média ou o cara mais pobre, vai ser difícil ter cachorro de grande porte. Está cada vez diminuindo mais. E a criação de gato também está aumentando, por ser um bicho de mais fácil manutenção. Eu acho que também eles estão deixando de ter cães grandes, também pelo custo. Porque veterinário é mais caro, ração, come muito mais. O vermífugo, para vermifugar um cachorro de 60 quilos e de 50 quilos em diante, já não é barato, já é caro. E um cachorro menor é mais fácil. Na minha infância, nossa, era muito normal. Qualquer casa que você chegava tinha um cachorro grande. Hoje é muito mais difícil. E também o povo está cada vez mais morando em apartamentos minúsculos, que estão financiando em 30 anos, 35 anos. Que aí eu não entendo, né? Você vai financiar 35 anos para morar num cubículo, que não vai caber quase ninguém. E se você tiver dois filhos, ferrou, né? Porque mal cabe um. E você? Você ainda é adepto do cachorro grande? Ou já está partindo para ter cães cada vez menores? Fala aí nos comentários. Já aproveita, assista o convite que eu vou deixar na tela preta. Um grande abraço, uma ótima semana. Amanhã tem mais vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho